E aí, tudo bom com você? Espero que você esteja super bem. E hoje aqui mais um tema, mais um bate-papo para ajudar você a expandir a sua consciência, para ajudar você a reencontrar ou a encontrar a sua espiritualidade. E hoje o tema é mais uma daquelas minhas simbologias, é mais um daqueles insights que eu tenho às vezes que do nada me vem na cabeça e que de repente, às vezes, eu fico imaginando o porquê daquilo. Mas aí a gente sabe porquê, né? São lições que vêm lá de cima que são para eu aprender e eu entendo que para compartilhar também, porque da mesma maneira que caem para mim às vezes como luva, de repente podem cair para você. E eu já vou falar qual é a simbologia de hoje, mas antes eu vou te pedir para você se inscrever no canal, curtir se você gostar, lógico, dos vídeos, compartilhar com os amigos, ativar o sininho, me segue lá nas redes Face, Insta, porque eu vou estar nessas redes sempre, sempre compartilhando conteúdos interessantes. E, gente, mais uma simbologia veio para mim. Dessa vez eu estava assistindo um jornal, esses noticiários da televisão, e vendo pessoas limpando as suas casas, chorando depois de, sabe, de um terremoto, às vezes, na verdade, acho que era o ciclone que teve, aquela gente limpando as suas casas, chorando, porque a água invadiu as casas, teve uma chuva forte, enfim. Era uma cena lá, todo mundo limpando as suas casas, era o pós-acidente. E aí, o que acontece? Apareceu uma cena que me marcou muito. Era uma casa muito simples, e uma senhora chorando porque ela havia perdido tudo. Perdeu os móveis, perdeu a casa, a água batia, assim, gente, mais ou menos na altura, sei lá, do estômago dela, assim, realmente acabou com a casa dela. E ela chorando muito, aquilo me comoveu, assim, fiquei olhando aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, mostrou as pessoas lá no bairro onde ela morava, limpando as suas casas, ou seja, elas estavam reclamando que a água destruiu tudo. E como é que elas estavam limpando as casas? Pegavam baldes de água e jogavam na sala, jogavam nas coisas, para tirar o quê? A lama que tinha vindo junto com a chuva. Então, aquilo me veio assim. Que engraçado! As pessoas estão chorando por causa da água, porque a água destruiu a casa delas. E o que elas usam para limpar a casa? A água, né? Me veio assim. Então, a mesma água que destrói, é a água que limpa. Dualidade. Tudo tem os seus dois lados na vida. O mesmo veneno que mata, tipo, o veneno de cobra que mata, é aquele mesmo veneno que é feito o antídoto daquilo. A vacina daquilo. Tudo na vida tem os dois lados. Tudo na vida tem as duas verdades. Não existe nada absoluto. Não existe a minha verdade é melhor que a sua verdade. Tudo é uma... Não existe uma verdade absoluta. Tudo tem os dois lados. O yin e o yang. O princípio da dualidade. Então, o que acontece, gente? A gente, às vezes, tem pessoas que são aquelas donas da razão. São pessoas que a gente chama... Nossa, fulano é professor de Deus. Quer saber de tudo, não é mesmo? Mas, gente, ninguém sabe tudo. Somos eternos aprendizes. Eu dou cursos, eu estudo, eu atendo, eu trabalhei já em várias áreas da minha vida. Mas o que eu sei hoje? Eu estou aprendendo ainda. Todos os dias eu estou aprendendo. Não existe ninguém que possa dizer eu sei tudo. Não sabe. Não sabe mesmo. Então, o que a gente tem que entender nessa vida? que tudo tem os dois lados. Que as pessoas têm dois lados. Que tudo tem duas verdades. Que eu tenho que escutar a verdade da outra pessoa. Porque se eu escuto o meu lado, eu tenho que escutar o outro lado da pessoa. Ai, fulano se separou da Beltrana. Nossa, ele não prestava. A gente tem mania de julgar as pessoas. Mas a gente tem que escutar os dois lados da moeda sempre. Aí sim, você toma teu partido. Pois é, mas ele fez isso, mas ela fez isso. Mas eu ainda acho que ela está certa. Enfim, aí é teu julgamento, é tua forma de pensar. Mas vamos escutar os dois lados. Porque tudo tem os dois lados. A água que destruiu a casa daquela senhora era com a água do balde, que estava no balde, que ela estava limpando a casa. Ou seja, ela estava com raiva da água naquele momento que tinha destruído. Mas ao mesmo tempo, ela precisava da mesma água para limpar. E essa é a vida. A gente não pode falar que nunca vai fazer uma coisa. porque às vezes a gente tem que passar por aquele mesmo fato. Você, por exemplo, que foi traído por alguém. Talvez você só vai sentir a dor de ser traído, de trair alguém quando você for traído, entende? Tudo tem os dois lados. Você tem que passar, às vezes, pela mesma situação para saber. Às vezes, você está casada com uma pessoa que é grosseira com você. Mas aí você é grosseira com outra pessoa. Então, dois pesos, duas medidas, não existe. Então, você só vai saber o que dói quando acontecer com você. Porque existem os dois lados de tudo que acontece na vida. Então, vamos aprender a enxergar esses dois lados. Não vamos ficar só num lado da coisa. A moeda tem dois lados. Tudo tem dois lados. Então, gente, vamos aprender a ver essa coisa nesse âmbito da dualidade. A mesma água que destrói é a água que limpa. Então, que essa água limpe a nossa mente, porque a água é sábia. A água tem um princípio de contornar. A água, ela não confronta o obstáculo, ela contorna o obstáculo. Então, gente, vamos aprender essas verdades. Vamos aprender esse lado de não julgar e ver que tudo na vida é preciso ver o um lado e o outro lado. Em qualquer situação que você estiver. Espero que tenha ajudado você. Ou que, pelo menos, ajude você a pensar em alguma coisa que está acontecendo na sua vida, que você não está enxergando os dois lados, né? Ou pensar um pouquinho em tudo que acontece que, de repente, a gente só enxerga um lado. E é bom enxergar, às vezes, o outro lado também. Grande beijo pra você. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.